Falando hoje sobre AVC, e a gente vai compartilhar uma matéria que a gente preparou pra você. Solta aí! Uma vida interrompida de repente. Nayane Miranda, jornalista e advogada, viu seus dias mudarem completamente após sofrer um AVC hemorrágico. Com pouca idade e aparentemente saudável, ela nunca imaginou o que passaria por essa experiência. Foram momentos de medo, incerteza e uma difícil recuperação. Mas com muita força, ela encontrou uma nova maneira de viver. O AVC, também conhecido como derrame, pode ser causado por fatores como hipertensão, diabetes, colesterol elevado e até hábitos como o sedentarismo e o tabagismo. É uma doença silenciosa, mas devastadora, que pode acometer qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Nayane enfrentou a difícil batalha contra o tempo, mas com a ajuda de médicos e fisioterapeutas, iniciou o longo processo de recuperação. Com poucas sequelas, ela passou por uma cirurgia delicada. E hoje compartilha sua história para alertar sobre a importância de reconhecer os sinais e buscar ajuda. Eu acordei numa terça-feira com o braço dormente. E naquele mesmo momento, eu pensei assim, meu Deus, será que eu estou tendo um AVC? Mas como eu tenho muitos problemas de ponto de tensão, atribui a culpa a eles, né? E aí procurei fisioterapia e no mesmo dia eu fiz um tratamento, né? Uma liberação e me senti melhor. Dormi com esse AVC na terça, quarta pela manhã fui ao pilates, fui ao ortopedista à tarde. Ou seja, eu não fui aquela pessoa que buscou ajuda nas primeiras 24 horas. Não por negligência, porque eu pensava que eram os pontos de tensão. Então, na quarta-feira, quando eu fui ao ortopedista, ele falou assim, olha, eu vou lhe encaminhar ao neurologista. Aí eu pensei, aí eu olhei para ele e disse assim, doutor, o senhor acha que eu estou tendo um AVC? Aí ele olhou assim para mim assustado e disse assim, olha, eu não descarto a possibilidade, mas vou encaminhar você a um especialista. Quando eu cheguei lá no hospital, que minha esposa já estava lá, fiz vários exames, né? E aí o último que eu fiz, que foi a tomografia, eu perguntei para o rapaz assim, quanto tempo que saiu o resultado do exame? Ele disse, 40 minutos. Aí eu falei, ah, então eu vou para a casa da minha mãe esperar o resultado. Aí ele pegou assim, olhou para mim e disse assim, moça, às vezes a gente quer ganhar muito tempo da vida e não vale a pena. Me aguarde na recepção. Isso me tocou. Não, deu 10 minutos, ele chegou lá e me levou para a sala de acompanhamento, né? Aquela que tem a camazinha, a marca e tal. Me deram lençol, eu disse, aí está estranho isso aqui. Aí logo a médica chegou e falou, olha, fizemos seus exames, você está tendo um AVC hemorrágico e vamos precisar encaminhar você para a UTI. Aí naquele momento que ela disse isso, eu te digo certeza, meu mundo desabou. A ficha de fato caiu. Caiu. Aí eu comecei a me tremer, me tremer, me tremer muito. Fiquei muito nervosa. Aí logo eu comecei a controlar a respiração. E eles perguntavam, você está bem? Eu disse, estou. E eu me tremendo muito, ela tem no voluntário. Ela, você está bem? Eu falei, estou. Só estou nervosa. Aí parei um segundo, respirei. Aí eu disse, eu vou sentar. Eu sentei. Peguei meu celular para desmarcar compromissos e tudo mais, falar com a minha mãe, etc. E aí disse para o meu marido, não, estou pronta. Vamos lá. E aí eles me levaram a essa parte que eu gosto de contar, né? Porque eu acho que reforça a nossa fé, a nossa religiosidade. Essa parte é muito interessante. Que aí quando eu disse para ele, eu estou pronta, e aí eles já me levaram de cadeira de rodas para fazer a tomografia, com o contraste. E aí quando abriu a porta daquela sala lá, que eu olhei, aquela sala fria, sabe? Parece que você fica assim, entregue, né? Olhei para aquela sala, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou passar agora? Para aí assim, sabe? E aí o rapaz me levou de cadeira de rodas, me acompanhou, me deitou. Quando me deitaram lá, eu olhei assim para cima, a gente vê aquelas luzes, né? No hospital, parece filme quando a gente está assistindo, e aquelas coisas apitando tudo, eu olhando assim. E aí foi a hora que eu digo que o Senhor falou comigo, sabe? Eu fechei os meus olhos, e aí eu disse, meu Deus, com toda a fé que eu tenho, toda a misericórdia, tenha-se o misericórdia da tua filha. E eu sempre me emocionou, que eu disse, Senhor, cuida de mim, eu entrego minha vida em tuas mãos, e minha Nossa Senhora Aparecida me cubra com o teu manto protetor. E eu fechei meus olhos. E aí aquela sala, aquela fria, que era fria, já não ficou mais. Eu senti, assim, de fato, uma tranquilidade, uma paz, a presença, assim, como se tivesse o manto protetor da mãe rainha em cima de mim. E aí eu disse, meu Deus, obrigada pela tua proteção. Orei. Disse, eu vou sair daqui forte, porque eu vou conseguir. E vou mostrar para todo mundo que o Senhor está me deixando passar por isso, mas ao mesmo tempo estar cuidando. Porque através do meu testemunho, eu vou aumentar, assim, a fé de muita gente. A recuperação de Nayane tem sido acompanhada por uma equipe de fisioterapia. Ela sabe que o caminho ainda é longo, mas com determinação e o apoio de profissionais capacitados, cada dia traz novas conquistas. Força, bora, não vai cair não, eu estou aqui do lado, você não vai cair. Bora, força. Todos os médicos que passavam por mim na UTI, ou no apartamento, no hospital, analisavam os exames e falavam assim, mas como pode? Sabe, eu olhava assim, dizia assim, não, mas cadê a sequela que era para ser mais aparente? Devido à idade, que eu não sou uma pessoa velha, sou jovem. O fato também de não ter buscado dar auxílio nas primeiras horas. Então era para eu estar como? Aos olhos da medicina. Sem caminhar, sem falar. No caso, todo lado direito comprometido. Eu não ia caminhar por causa da perna direita. Então, sem caminhar, sem falar. Mas aos olhos do nosso Deus, estou aqui fortalecida. Após a cirurgia, eu esperava que eu ia ficar com alguns movimentos realmente bem debilitados. E fiquei pouco, né? Como eu disse, nos dois primeiros dias eu estava caminhando bem difícil. E não conseguia me alimentar com a mão direita, né? Hoje, eu estou com 15 dias da cirurgia, né? Disseram para mim que eu ia passar dois meses para caminhar direito e me alimentar sozinha. Caminho só, tomo banho só, me alimento sozinha, faço tudo sozinha. Quinze dias após a cirurgia. O AVC é uma das principais causas de mortes no Brasil e a principal causa de incapacidade no mundo. A cada cinco minutos, uma pessoa morre devido à doença. E 70% dos sobreviventes ficam com sequelas. O que torna a reabilitação essencial. O acompanhamento de profissionais qualificados torna-se essencial para que os sobreviventes do AVC possam recuperar suas funções e, em muitos casos, voltar a ter uma vida próxima ao normal. Apesar do desafio, Nayane enfrentou o medo com positividade. A história de Nayane é uma prova de superação e alerta. Reconhecer os sinais de um AVC e agir rapidamente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ou entre viver com ou sem sequelas. Fique atento. Se você sentir ou presenciar alguém com dificuldade de fala, perda de força ou visão, tontura intensa ou dor de cabeça súbita, busque ajuda médica imediatamente. Fique atento.